Fala pessoal, beleza? Catruz Demógenes Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer os resultados do Panamericano de Jiu-Jitsu, da IBJJF que aconteceu esse final de semana agora Então, se gostou do vídeo, se interessou pelo vídeo se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa o like, muito importante Beleza? Vamos pro vídeo Pessoal, esse final de semana ocorreu o Panamericano né? Com Kimon, da IBJJF um dos eventos mais um Panamericano, realmente um Panamericano que é, por várias várias lendas se escrevem só os melhores lutam nesses campeonatos Beleza, pessoal? Então você vê, tipo um Panamericano não existe no Brasil, entendeu? Tipo, o da IBJJF na Califórnia que costuma ser na Califórnia, é um dos mais bem valorizados, se você ganhar Nesse resultado eu vou falar primeiro do masculino, certo? Vamos lá Pessoal, no peso galo, Lígio Ribeiro venceu o Iago por 6x2 nos pontos No Puma, Diego Pato venceu Pedro Diniz por desistência lesão No Pena Jamil Will venceu Gabriel Souza por 4x2 No leve Jordan Alves venceu Lucas Valente por 2x0 No médio Tainan D'Aupra venceu Iago Souza por 2x0 No meio pesado, pessoal André Porfirio finalizou Pedro Marinho na chave de pé No pesado Gustavo Batista venceu Adam Hardzik por 3 vantagens a 0 No super pesado Felipe André venceu Guilherme Augusto por 4x2 nos pontos No pesadismo Victor Hugo finalizou Rodrigo Ribeiro no estrangulamento pelas costas No absoluto Felipe André venceu Gustavo Batista por 18x8 Certo, pessoal? Então esse foi o masculino Agora eu vou falar o feminino Vamos lá, pessoal No feminino No galo Lavínia Barbosa venceu Jessa Kahn nos pontos No puma Ana Rodrigues venceu Maisa Bastos nos pontos No pena Bia Basílio finalizou Gamin McCombe na chave de pé No leve Nath Ribeiro venceu Margot Sicarelli nos pontos No médio Luisa Monteiro venceu Andresa Sintra nos pontos No meio pesado Ana Carolina Vieira Armando Rodolfo Vieira venceu Elizabeth Clay nos pontos No pesado Maria Maljaziaki finalizou Melissa Cueto no Mata Leão No super pesado Gabi Peçanha venceu Yara Soares nos pontos No absoluto Yara Soares venceu Ana Carolina Vieira nos pontos Então pessoal resumindo no absoluto masculino quem venceu foi o Felipe Andrew e no absoluto masculino e no absoluto feminino quem venceu foi Yara Soares pessoal esse foi o primeiro grande evento de Jiu Jitsu pós pandemia né então é bastante legal ver que os eventos lógico que eles seguem todas as regras mas é legal ver que os eventos estão se saindo bem estão faltando né se brincar eu acho que esse ano vai ter o mundial de Jiu Jitsu então pouquinho a pouquinho vamos normalizando essa parada vai dar tudo certo beleza desde já já parabenizo aí os campeões masculino e feminino então é isso aí tamo junto até a próxima ouça Tchau